Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e de um sopro de vida Então me faz dinheiro pro Senhor crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Não veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Me dá poder de filho Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar Pode me provar pra eu ser aprovado E me curou Sei que vim do pó E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Porque eu necessito Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho E faz esse é sobre mim A virtude do antigo Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho E faz esse é sobre mim A virtude do antigo E faz esse é sobre mim E faz esse é sobre mim Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Vou pra onde me mandar Vou pra onde me mandar No teu nome vou falar Declarar o teu poder Tua paz Tua paz eu vou levar Anunciar Anunciar o teu amor Que jamais se acabará Hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Quero te agradecer Quero te agradecer Quero te agradecer Por minha vida escolher Te servir É o meu prazer Hoje eu sei o que é viver Ao teu lado Ao teu lado quero estar E viver pra te adorar Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou Meu Senhor Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou Meu Senhor Hoje eu vou cantar E vou declarar Pro mundo escutar O quanto eu amo você Hoje eu vou cantar É a explicação que eu preciso O motivo pra continuar A razão pra acreditar Nos que faz os meus olhos brilhar É a brisa mansa Que da vida E faz sentir alegria Minha condição Pra levantar E andar É o lugar É o lugar De onde saio É a mão Que eu me seguro Tanto faz um dia claro Tanto faz um dia escuro É o caminho É o caminho que me leva É o amanhecer de luz Meu amor Minha flor Minha vida É Jesus Rei dos seres Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Sentir seu amor É felicidade É a luz Rei dos seres Me conduz Me conduz Me conduz Renasci pra louvar O Senhor Em nome de Jesus É a luz É a brisa mansa Que da vida E faz sentir alegria Minha condição Pra levantar E andar É o lugar De onde saio É a mão Que eu me seguro Tanto faz um dia claro Tanto faz um dia escuro É o caminho Que me leva Eu amanhecer de luz Meu amor Minha flor Minha vida É Jesus Rei dos seres Meu Jesus Meu Jesus Sentir teu amor Felicidade É a luz Rei dos seres Rei dos seres Me conduz Me conduz Renasci pra louvar O Senhor Rei dos seres Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Jesus Rei dos seres Rei dos seres Me conduz Me conduz Eu nasci pra louvar O Senhor Em nome de Jesus Jesus Em nome do meu Jesus Aleluia Aleluia Música 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 Depois do cordão, outra festa no peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do cordão, outra festa no peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do culto eu vou pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do curta, vou pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Depois do curta, vou pra festa do peão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração E aí, Gabriel, conta pra gente o que você faz antes de dormir Antes de dormir, eu escorro os dentes Eu vou à cama do meu pai e da minha mãe, dou um beijo nos dois Oro, olho pro céu, deito e durmo De noite antes de eu me deitar Ajoelhado vou falar com Deus E lá do céu, brilhando para mim Uma estrela vem pra iluminar Tirar o medo do meu coração Essa estrela vem me garantir Quem faz agora eu posso me deitar Que ela vai me proteger Minha estrela é Jesus Seu brilho me conduz Você que traz o céu pra dentro do meu coração Na sua luz Sempre quero andar Estrela é Jesus Estrela é Jesus Cada pessoa que quiser se abrir Pra essa estrela também enxergar Em sua vida receberá Faz alegria E aí, Gabriel Como criança um coração terá Estrela é Jesus Um céu pra essa estrela brilhar Minha estrela brilhar Anjos virão do céu pra te ajudar Minha anjos virão do céu pra te ajudar Que traz o céu pra dentro do meu coração Que traz o céu pra dentro do meu coração Na sua luz Na sua luz Sempre quero andar Sempre quero andar Senhor Jesus Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia Senhor, obrigado por mais um dia de vida Que eu possa dormir bem Senhor, coloque os teus olhos ao redor desta cama Que eu possa ter sonhos bons Senhor, em nome de Jesus Amém Amém Eu não conheço teu rosto Mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes Mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a tua voz Mas som dela me guia Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você Na minha vida Eu não conheço teu rosto Mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes Mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a tua voz Mas som dela me guia Eu não consigo viver sem você 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 Eu não conheço teu rosto Mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes Mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a tua voz Mas o som dela me guia Sempre vai te guiar Eu não consigo viver sem você Na minha vida Que amor é esse? Que se move dentro de mim Alcançou com perdão Intensamente me atraiu Impossível estar distante Desse amor que me cerca Eu amo Eu amo Eu amo Como eu te amo Te amar, Senhor Eu amo Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Amor é esse Que dentro de mim Alcançou com perdão Intensamente me atraiu Possível estar distante Desse amor que me cerca Eu amo Eu amo Eu te amo Te amar, Senhor Que amor é esse Que se morre dentro de mim Me alcançou com verdade Me alcançou com certeza Me atraiu Impossível estar distante Desse amor que me cerca Eu amo Eu amo Eu amo Eu te amo Te amar, Senhor Meu Senhor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te amar, Senhor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te amar, Senhor Meu Senhor Eu amo 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 Ele me amou de tal maneira Que nem mesmo com palavras posso descrever Todo esse amor Amor que sete todo entendimento Não se acaba com o tempo, mas revela Como é o coração do pai, eu sei Não posso mais me esconder Me aceita como um filho que voltou Me abro pra ouvir a tua voz E diz, meu filho, aqui estou Nunca mais vou deixar de viver esse amor Que custou sua vida na cruz Ele foi, mas deixou seu Espírito aqui Não vivo eu, tu vives em mim Nunca mais vou deixar de viver esse amor Que custou sua vida na cruz Ele foi, mas deixou seu Espírito aqui Não vivo eu, tu vives em mim Ele me amou de tal maneira Que nem mesmo com palavras posso descrever Todo esse amor Amor que sete todo entendimento Não se acaba com o tempo, mas revela Como é o coração do pai, eu sei Não posso mais me esconder Me aceita como um filho que voltou Me abro pra ouvir a tua voz E diz, meu filho, aqui estou Nunca mais vou deixar de viver esse amor Que custou sua vida na cruz Ele foi, mas deixou seu Espírito aqui Não vivo eu, tu vives em mim Nunca mais vou deixar de viver esse amor Que custou sua vida na cruz Ele foi, mas deixou seu Espírito aqui Não vivo eu, tu vives em mim Não vivo eu, tu vives em mim Em mim Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei dos reis Breve os reinos desse mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se nós são cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E o claro em que chama os crentes E o claro em que chama os crentes A batalha já soou Cristo ao frente do seu povo O multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu furor patente ou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E pro fim entronizado As nações a te julgar Todos grandes e pequenos Os juízes vão te encarar E em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Aleluia E pro fim entronizado As nações a te julgar Todos grandes e pequenos Os juízes vão te encarar E em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória Vem ser o bem Jesus Glória, glória, glória Vem ser o bem Jesus Aleluia, 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 Aleluia Primeira vez que te olhei, me enxerguei em ti Senti a luz do teu olhar, queimando dentro de mim Amor assim que é real, queimar por dentro O fogo que vem do meu Senhor, pra confirmar o amor Amor, amor Que traz o verdadeiro sentimento de viver Amor, amor É mais que um simples toque o puro amor Que vem das mãos do meu Senhor Primeira vez que te olhei Me enxerguei em ti Primeira vez que te olhei Me enxerguei em ti Senti a luz do teu olhar, queimando dentro de mim Amor assim que é real, queimar por dentro Amor O fogo que vem do meu Senhor, pra confirmar o amor 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 Que traz o verdadeiro sentimento de viver Amor 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 É mais que um simples toque o puro amor Que vem das mãos do meu Senhor Amor 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 Que vem das mãos do meu Senhor Primeira vez que te olhei Enxerguei em ti Eu fui ungido, lavado e remido pelo sangue de Jesus Meu tesouro está no reino da glória Ele curou a minha vida e mudou a minha história A minha parte é amar o meu Jesus Que entregou lá no Calvário o seu sangue lá na cruz Meu tesouro está no reino da glória Ele curou a minha vida e mudou a minha história A minha parte é amar o meu Jesus Que entregou lá no Calvário o seu sangue lá na cruz Morreu por mim, pelo irmão, pelo irmão Só que no terceiro dia ele ressuscitou Desceu a morte, o inimigo e muito mais Venha logo pra Jesus, não demore meu rapaz Eu fui ungido, lavado e remido pelo sangue de Jesus Eu fui assistido Eu fui ungido, lavado e remido pelo sangue de Jesus Eu fui assistido O meu tesouro está no reino da glória O meu tesouro está no reino da glória Ele curou a minha vida e mudou a minha história A minha parte é amar o meu Jesus Que entregou lá no Calvário o seu sangue lá na cruz O meu tesouro está no reino da glória Ele curou a minha vida e mudou a minha história A minha parte é amar o meu Jesus Que entregou lá no Calvário o seu sangue lá na cruz Morreu por mim, pelo irmão, pelo irmão Só que no terceiro dia ele ressuscitou Desceu a morte, o inimigo e muito mais Venha logo pra Jesus, não demore meu rapaz Essa vida que eu vivo hoje É a vida que eu sempre quis viver Parecia estar muito longe E faltava muitas vezes Até forças pra viver Mas o bem venceu o mal E me deu luz eterna Nunca mais Nunca mais na minha vida Vai ter trevas Nunca mais eu vou ter medo De encarar a guerra Nunca mais O que hoje Deus me deu Ressurreição Ressurreição eterna Esse é o poder Da ressurreição Que ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz Me dá ressurreição O seu sangue me matou Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Esse é o poder Da ressurreição Que ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz Me dá ressurreição Com sua vida e o seu perdão Com seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Essa vida que eu vivo hoje É a vida que eu sempre quis viver Parecia Issa Eu vou ter trevas Nunca mais Nunca mais Eu vou ter medo De encarar a guerra Nunca mais Porque hoje Deus me deu Ressurreição eterna Que ele conquistou Que ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz A sua cruz Me dá ressurreição Com seu sangue me matou Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Me dê a tua mão Me abraça e anda Comigo, saí da escuridão Teu amor me livrou do perigo Eu sei, teu amor me faz viver Eu sei, sem você só vou sofrer Me dê a tua mão, me abraça E anda comigo, saí da escuridão Teu amor me livrou do perigo Eu sei, teu amor me faz viver Eu sei, sem você só vou sofrer Pega na minha mão, manda no meu coração Ao descobrir você eu acordei Pega na minha mão, firma os meus pés no chão Na glória de Jesus sempre louvarei Pega na minha mão, manda no meu coração Ao descobrir você eu acordei Pega na minha mão, firma os meus pés no chão Pega na minha mão, me abraça E anda comigo, saí da escuridão Teu amor me livrou do perigo Eu sei, teu amor me faz viver Eu sei, sem você só vou sofrer Me dê a tua mão, me abraça E anda comigo, saí da escuridão Teu amor me livrou do perigo Eu sei, teu amor me faz viver Eu sei, sem você só vou sofrer Pega na minha mão, manda no meu coração Ao descobrir você eu acordei Pega na minha mão, firma os meus pés no chão Na glória de Jesus sempre louvarei Pega na minha mão, manda no meu coração Ao descobrir você eu acordei Pega na minha mão, firma os meus pés no chão A glória de Jesus sempre louvarei Pega na minha mão, manda no meu coração Ao descobrir você eu acordei Pega na minha mão, firma os meus pés no chão A glória de Jesus sempre louvarei Pega na minha mão, manda no meu coração Ao descobrir você eu acordei Eu acordei, pega na minha mão, firma os meus pés no chão A glória de Jesus sempre louvarei Eu não conheço teu rosto E te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tua roupa Mas teu espírito está em mim Não sei como é ouvir tua voz Mas o somente me guia Eu não consigo viver sem tua amor Toda minha vida Eu não conheço teu rosto E te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tua roupa Mas teu espírito está em mim Não sei como é ouvir tua voz Mas o somente me guia Eu não consigo viver sem tua amor Toda minha vida Toda minha vida Que amor é esse Que amor é esse Que se move dentro de mim Me alcançou com perdão E nessa mente me cautivou Imposível estar distante E esse amor que me llena Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, amarte, Deus Eu não conheço teu rosto E te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tua roupa Mas teu espírito está em mim Não sei como é ouvir tua voz Mas o somente me guia Eu não consigo viver sem tua amor Toda minha vida Que amor é esse Que amor é esse Que se move dentro de mim Que alcançou com perdão E intensamente me cautivou Imposível estar distante E esse amor que me llena Eu amo, eu amo, eu amo Amar de Deus Que amor é esse Que amor é esse Que se move dentro de mim Que alcançou com perdão E intensamente me cautivou E intensamente me cautivou Imposível estar distante Que se move dentro de ti Que se move dentro de mim Que amor é esse E te me cautivou Impossível estar distante De esse amor que me queda Eu amo, eu amo, eu amo Amar de Deus Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Amar de Deus Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Amar de Deus Esa vida que eu vivo agora É a vida que sempre sonhei vivi Parecia estar assim Tan lejos Me faltava muitas vezes Até a força pra viver Pero o que me hizo o mar E me deu luz eterna Nunca mais eu estaré Em as tinieblas E jamais eu ter medo De enfrentar a guerra Porque hoje Jesus me deu Resurrecção eterna É o poder de a resurrecção Jesus conquistou por mim Con sua vida e seu perdão E essa cruz me dá a resurrecção E essa cruz me dá a resurrecção Com sua sangue Su sangue me marcou Su sangue vivo de pasão Esa vida que eu vivo agora Esa vida que eu vivo agora Esa vida que sempre sonhei vivi Parecia estar assim Parecia estar assim Tan lejos Me faltava muitas vezes Hasta a força pra viver Pero o bem venceu o mar E me deu luz eterna Nunca mais eu estaré Em as tinieblas E jamais eu ter medo De enfrentar a guerra Porque hoje Jesus me deu Resurrecção eterna É o poder de a resurrecção Jesus conquistou por mim Com sua vida e seu perdão E essa cruz me dá a resurrecção Com sua sangue me marcou Sangue vivo de pasão É o poder de a resurrecção É o poder de a resurrecção Jesus conquistou por mim Com sua vida e seu perdão E essa cruz me dá a resurrecção Com sua sangue me marcou Sangue vivo de pasão Sangue vivo de pasão Sangue vivo de pasão Sangue vivo de pasão e com seu perdão Se você está gravando